Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, uma nova Constituição para o Brasil, uma live especial que nós vamos deixar o link na descrição deste vídeo. Acompanhe o que o Príncipe Luiz Felipe falou e veja como ele vai fazer para aprovar a nova Constituição. Deixe aí seu comentário a respeito do assunto e se inscreva no canal.